Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Adoestima Legendas por Quintena Coelho 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 mais bonita hoje vou mostrar a engenharia top demais olha aqui tá são várias cores está veste até o tamanho 64 é esse que está comigo só que cada pouco mostra o dela aqui cada um marido que o outro gente esse aqui está sendo só com 99 em 99 que o tamanho e olha o verde que lindo eu podia ter vestido verde meus olhos são verdes ea fica bom agora cada um gente mais lindo que o outro olha estamos em itabora e agora é o seu deixa eu segurar aqui mostra agora eu vou desfilar pra vocês né meus amigos é só o do seu mais fina é super alto em cima é na angelina não tá com a moda dita não tá com a moda dita e vinte 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 e nove quente estou vestida da linda ficar cambio especial também tá gente tem que bem t 호f agradecer todos vocês também questamos e itaboraí de janeiro mas entregamos para todo o brasil chama no zap da loja 21 de 998 53 46 10 daí fora tem de se concentrar o tamanho pequeno esse Esse aqui é G2, G3 e veste até o 64. Só tem aqui. Nesse preço, só tem aqui. Porque pra eu comprar é quase esse preço que eu vendei pra você. Isso aí, meus amores. Tá pensando que eu tô brincando? Primeira transmissão junto com o YouTube aqui nós estamos. Se inscreve lá no canal do YouTube da Angelina, acompanha a gente lá no YouTube, tá? Bora lá, mostra a roupinha. Mostra a roupinha, gente. Calça. Calça. 44, 46, 48, né? Isso aí. Olha que linda. 50 e aqui até... Veste até o 54. Isso aí é a blusinha. Conta a blusinha. Deixa eu mostrar pra gente ver isso. Maravilhosa a blusinha, tá? Se você arrasar, 29,29, né? Tá. Tamanho pra acima de 44, tá? Isso aí. Tamanho P e M eu não tenho. Isso aí. Então esse preço é pra tamanho maior, tá? Você acha, mas não entra dentro. Você acha mais barato, mas não entra dentro, tá? Bora lá. Vou mostrar o que nós temos aí. Isso aí, gente. Pequeno, tá? Ah, deixa eu botar aqui assim na minha frente aqui. Tá. Pera aí. Vou. Pera aí, meu amor. Pera. Isso. Gente, top, tá? Top. Soltou? Olha isso. Tá? Gente, olha só. Eu vou viajar em lua de mel. Baixa um batido no meu, por favor. Vou viajar em lua de mel. Minha lua de mel não acaba nunca. Meu marido prometeu até 2030. Bom, enfim. Eu vou ficar entrando ao vivo. Aonde elas entrarem. Todo dia elas vão fazer uma live. Aonde eu estiver eu vou entrar ao vivo. Vou mostrar pra você as praias onde eu vou e tal. Vou passear. Vou encontrar uma nova família que eu ganhei agora. Família do meu marido. Né? Olha aqui o maior. Olha. Pra quem tem busto grande. Tem uma borboleta aqui, ó. Ó. Tá? É isso. Lindo. E mais o suquine, né? Suquine. Esse tamanho aqui vai vestir tamanho 54, ó. Tá? Tira aqui. Qual o preço desse? Esse tá saindo a R$ 89,99. Tá. Olha isso. Tá? Ó. Isso. Segura aí. Tá? Tá, gente. Maravilhoso. Ok? Pra quem tem estilo. Quem tem estilo também, tira. Isso aqui, tá? Sou eu que gosto. Bota, passa por aqui. Vai ficar interligado. Tá? Aqui. Mas isso aqui é pra quem tem estilo. Certo? Tá? Tipo, maior. Tá? É isso. Nós temos aqui o melhor do pro size pra você. Temos biquíni, suquine, maior, é... Tudo. Conjuntinho, calça, blusinha, tudo pra você. Tá? Taman especial. Isso. Taman especial. Temos também... Ainda temos calçadinhos ou já acabou? Temos. Tá. Temos vestido aqui a partir de 39,99 de liga net. Ó. Vem aqui primeiro. Depois, você vai buscar outro lugar. E... Chama no zap da loja que as meninas fazem uma chamada de vídeo. Mostra as coisas. O que você não entendeu. O preço que você não entendeu. Elas mostram pra você. Tá bom? É isso. Nós estamos em Itamoraí, no Rio de Janeiro, na subida do sinal. Vou adotar Pereira dos Santos. Mas entregamos para todo o Brasil no zap da loja. 219-9853-4610. Que vai estar em cima da publicação aqui, tá? Vou mostrar o restante aí dos biquínios. Vou mostrar, gente. Ó, biquíni. Tem no preto. O preto dele tá maravilhoso. Isso. E esse aqui também no preto. No preto. Tem o detalhezinho aqui, gente. Ó, de regular. Isso. Tá? E temos aqui biquínios também. Adora. Fazendo fundo musical no meu momento. Fundo musical. Olha só. Com bojo. Maravilhoso. Estamos na transmissão ao vivo no YouTube também, tá? Corre lá, gente. Corre lá. Clica no canal da Angelina Plus Size, tá? Isso. Olha esse aqui tradicional maior. Maravilhoso. Esse aqui é 89-99. Tradicional. O restante, tamanho especial, saindo 99-99. Esse tem uma sainha na frente, tá, gente? Isso. Que bojo. Deixa eu colocar aqui pra trás só pra ver melhor. Isso. Ó, daqui ó. Esse aqui é um shortinho. Isso. Maravilhoso pra você. Vai até o tamanho 64 esse, tá? Isso aí. Olha esse, gente. Chegou a reposição maior. Deixa eu mostrar aqui. Segura aqui. Olha que isso. Olha que isso. Que isso. Que isso, gente. Olha. Olha. Ele é lindo. Ele é maravilhoso. Ele não é lindo não. Linda sou eu. Ele é maravilhoso. Estica aqui. Estica aqui. Pega lá na outra alça aí. Aí. Isso. Olha aqui. Maravilhoso, tá? Você é jovem. Tem que andar bonita. Tá? Gordinha assim. Estamos. Mão vestida jamais. Pede no zap da loja. 21, 9, 12, 13, 47, 10. Entregamos para todo o Brasil. Isso aí, gente. Olha que maravilhoso. 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 Regula atrás. Regula na alcinha. Maravilhoso. Temos também disponível nessa. Esse é R$99,99, né? Isso aí, tá? Esse aqui é o mesmo. Mostra com calma. Sem pressa. Esse é o mesmo. Esse aqui também. Cadê? Tem um todo de lixinha. Cadê? Aqui. Chega pra trás um pouquinho. Mostra esse aqui. De novo. Que lindo. Que maravilhoso. Toque. Maravilhoso, tá? Isso aí. Maravilhoso. Olha esse. Que top. Esse que eu queria mostrar. Esse. Que tamanho especial. Olha esse. Vou segurar aqui. Que tamanho especial. Vai até que tamanho, você viu? Até o... 62 lá. 62. Olha. Vamos buscar o seu. Ou então chama no zap da loja. 21, 9, 9, 8, 5, 3. 46, 10. Isso aí. Olha que lindo. Tá. Um luxo. Um luxo só. Um luxo só. Maravilha. Temos de tudo um pouco, tá? Chama no zap da loja que a gente mostra pra você. Bora lá, Natália. Mostra a sua blusinha, meu amor. Essa blusinha da Natália é G3. Olha. Muita gente quer andar de... De bichinho, de cachorrinho, de Mickey. Mas não tem que não encontrar no tamanho. Nós temos aqui, ó. Olha. Ela tá grande na Natália. Tá vendo, né? Ó, gente. Tá. Olha a calça da Natália, olha. Olha que linda. Crepe colastão. Crepe colastão, meninas. Tocinho, né, Natália? Tocinho. Só aí. Top. Está arrumada. Temos de tudo um pouco, tá? Isso mesmo. Então, vamos mostrar calças pra vocês. Calças? Calçadinhas? Meninas, calçadinhas. Deixa eu te ajudar. Temos calçadinhas, tá? Olha o tamanho. Olha. Até o 64 a gente tem, meninas. Olha o tamanho. Do parede 8 ao 64. Preço? 119,99. Gente, pra eu comprar é esse preço, tá? Grande. Eu comprar pra vender pra vocês. Fala sério. Vem pra cá. Angelina Pulsar e Itamoraí. Calça de Triganete, gente. Olha. Linda, barrada. Preço, Natália? 39,99. Olha. 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 Olha barrada, gente. Maravilhão. 39,99 só. Isso. Outros estão aqui pra vocês. Linda. 39,99. Olha, gente. Chama no zap da loja que a gente entrega pra todo o Brasil. Qual parte que você não tá entendendo que eu te entrego aí? Tem gente que escreve assim, ah, eu moro longe. Gente, a gente entrega pra você. Gente. Olha. A gente entrega pra você. Gente, linda. Top. 54,99. Aqui é tipo uma levezinha, gente. Ó. Olha que linda. 54,99. Ó. Top. É a crepe que elas estão, né? Ela também estica, né? Mas essa aqui vai dar no tamanho... No tamanho... 50. Máximo até os 52. Máximo até os 52. Tá? Leg. Ó. Espetáculo. Apenas. 44,99. É você bonita demais. Uh. É quando é que estamos ao vivo. Uhul. Gente. Legs. 44,99 só. Tá? Preço excelente. G1, G2 e G3. Ó. Essa é o modelinho que eu tô vestida. Tá? Olha que linda. 69,99. Top, meninas. Isso. Tá esperando o quê? Crepe colastano. Ó. Mesma cor. Estou vestida. O mesmo modelinho que eu tô vestida é que a Cassie está vestida também. Isso. Tem no xadrez. 69,99. Isso. Viscose. Olha, gente. Que calça top. 64,99 só. Ó. Estampas variadas pra você arrasar. Tem um lascadinho embaixo aqui. Maravilhosa. Calça com estilo. Estilo. Estilosa. Você está arrumada. Bota a blusinha. Essa aqui então veste tamanho só grande, tá? É. Isso. 58, 60, 62, 64. Você escolhe, né? Isso. Isso. E esse modelinho de colega colastano. 74,99. Essa calça é top, meninas. Linda. E vocês arrasam quando entram dentro dela. Isso. Olha esse outro modelinho. Crepe colastano. Temos blusa pra combinar com a calça. 74,99 só. Isso. 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 É isso aí, gente. Autoestima é tudo. Não esquece. Temos aqui um pouco de cada coisa pra você. Chama no zap da loja. 21 998 53 46 10. Tá? E olha só. Você tá sofrendo porque quer. Tá? Nós temos o melhor do plus size. Chama a gente no zap da loja. Muitas vezes você não quer sair. Tira a música aqui pra mim, por favor. Muitas vezes você não quer sair porque não encontra roupa e o seu marido acaba pagando o pato porque ele te chama pra sair e você fala, ah, eu não tenho roupa e eu não vou sair. Então, olha só. Você não tem porque não quer. Eu entrego pra você em todo o território nacional. Tá? É isso. E... Se ajuda. Ajuda seu marido. Cadê? Cadê? Cadê esse camisolinho? Chama. A gente. A gente entrega pra você. Se ajuda. Autoestima é tudo. Tá? Você tem que se produzir. Tá bom? Seu marido tem que chegar em casa e encontrar uma pessoa no mínimo dignamente vestida. Tá certo? Então, olha só. Tenho pra você... Você é cereja do bolo. Não esquece. Tenho pra você camisolinha. EXG. Tá? Ó. Ok? Pra você ficar linda. Tá? Esse negócio de dormir com roupa de político, pelo amor de Deus. Tá? Olha essa daqui. Apenas R$ 39,99. Entregamos para todo o Brasil. Só que não pode faltar a sua casa. Tá? Ó. É tamanho EXG. Nesse preço, ninguém tem. Chama no Zap da loja que a gente entrega pra você. Tá? Não era essa exatamente que eu ia falar agora pra você botar não. Tá? E você tem que entender que a gente tem um sopro de vida porque Deus ainda tem uma missão na terra aqui pra gente. Tá? Então eu posso dizer pra você que Jesus te ama. Jesus quer o melhor pra você. Luta. Ora. Vamos guerrear. Estamos aqui pra falar também que Deus é contigo. que você pode falar com ele agora. Um beijo bem do livro. Baixa aí. Tá. Tá, Nath. Vai passar. Porque a última vez que a gente cantou, o Facebook parou tudo. Essa música não chegou até você. Mas agora ela vai chegar. Vai passar. Chega pra cá. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer que vai chegar a solução pra tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere pelo amor de Deus. Vai passar. Acredita que vai passar. Busca. Tá? Deus honra quem busca com sinceridade de coração. Tá? Chama no som aí. Bora mostrar aqui. Mexidinho. R$ 34,99. Liga médica ainda tem. R$ 34,99. Uh. Olha. Não, chega pra trás. Não tá dando pra ver. Olha isso que vocês tem que prestar atenção. O mexido não aparece. R$ 34,99. Isso. Pera aí, pera aí. Agora vou resolver. É isso aqui, ó. Aí. Vê se não vai aparecer agora. R$ 34,99. Se ligou aqui? Ó. R$ 34,99. Agora não vai chegar pra vocês. Aí. Isso. R$ 34,99. R$ 34,99. A partir de R$ 34,99. Conjuntinho ainda temos. Esse aqui custa pra vocês. Esse aqui tem que mostrar. R$ 119,99. R$ 120,00. Ó. Que lindo. Vou botar com o professor. Lindo. Cropped de bengalini com shortinho. Shortinho. Maravilhoso. Isso aí. Tamanho R$ 64,00. Tamanho R$ 64,00. Quem tem? São Angelina. São Angelina. Ó. Esse aqui. R$ 74,99. Uh! Ó. Esse aqui, ó. Esse é enorme. Esse aqui. Tamanho R$ 64,00. Tamanho R$ 64,00. Esse é viscose. Ciganinha. Olha. É cada um mais lindo que o outro. Ó. Tá? Conjuntinho. O que não falta? Falta o conjuntinho pra vocês. Lomba bonita. O que não falta? Olha. Esse aqui que eu vesti. O de viscose também. Mostra os de manguinha aqui. Peraí. Aqui você não mostrou. Esse aqui. Eu até vesti um desse. Que é lindo. Maravilhoso. Ó. Isso. Lindo. Lindo. Vem me chamar o seu. Chama o WhatsApp da loja. A gente chama você no vídeo. Mostra tudo pra você. E você que pode, compartilha o vídeo da Angelina. Tá? É isso. Sabendo o que? Tô indo viajar. Mas vou entrar ao vivo. Vai ficar meia, meia tela. Elas vão estar mostrando roupa pra você. A loja continua recebendo novidades. Que já tá tudo programado. Tá certo? É isso aí. Bora lá, Natália. Mostrar mais o que? Clusinhas. Gente. Ó. Você é grandão. Escolhe. Linda. Ciganinha. Tem um detalhezinho na frente. 44,99. Meninas. Olha que usa bonita. Isso. Ó. Estampas variadas. Isso aí. Compreção da Angelina. Isso aí. Fabricação da Angelina. Temos este outro modelinho. Ciganinha também. Essa amarradinha na frente. Tem os botões de enfeite. Babado. Top. 54,99. Chega pra trás. Olha. Que lindo. Olha que espetáculo. Espetáculo. Isso aí. 54,99. Isso. Tem este outro modelinho, gente, de viscose. Top. Olha que blusa bonita e grande, tá? 54,99. Isso. Ó. Várias estampas. Para você. Temos o melhor do plus size, linda. Chama no zap da loja. Olha que espetáculo, gente. Que estampa linda. Uh. Ó. Ciganinha. 54,99. Meninas. Ó. Mais modelinhos. Ó. Esse daqui. Botãozinho na frente. Amarradinha. 54,99 também. Gente, é muita blusinha, tá? Muita blusa. Temos tudo aqui, gente. Acho que a gente tem. Quase tudo. Olha. Esse outro modelo tem um detalhezinho. Olha que espetáculo. 50 reais essa, gente. 49,99. Ó. Chama no zap da loja. E este outro modelo. 44,99. Lindas. Chama no zap da loja. Mandamos para você. 219-9853-4610. Estamos em Itaboraí. Mas entregamos para todo o Brasil. Temos o melhor do plus size para você. Isso aí. Vamos lá. 34,99. Dessa da Natália. Ó. Bichinho para você arrasar e escoachar. Isso. Tá, galera? Grande. Também G3. 34,99. Tô mostrando para vocês aqui que nós temos disponíveis várias cores. Jesus. Então você não perca tempo. Pode para cá. Chama no zap da loja. Para o Brasil. Mandamos para você. Enviamos para todo o Brasil. Uhul. Ó, linda. E você que pode compartilhar o vídeo, Angelina, agradeço. Isso aí. Top. Tá? 99. Isso. Vamos terminando por aqui. Todos os dias aí as meninas vão estar fazendo live com vocês. Eu estou me despedindo agora no momento porque estou indo para minha rua de mel. Viver. Vou viajar. Vou pro Nordeste. Aleluia. Trabalhei muito pra conseguir ir lá. E deixei aqui muita roupa. E vai vir muita gente entregar roupa enquanto eu estou viajando. Então não perca tempo. Chama no zap da loja. Vai estar em cima da publicação. Vem pra cá. As meninas vão estar aí trabalhando, dançando, chamando você. E eu vou entrar ao vivo onde eu estiver mostrando pra vocês onde eu estou. Tá bom? Deus abençoe. Cada um. Vem pra Angelina vem. Vem pra Angelina vem. Vem pra Angelina vem. Vem pra Angelina vem. Angelina vem. Angelina vem. Cabaco chado de ouro. Emendimentos para tudo. Uhul. Aí. Ah, com força. Vem. É você top demais, Angelina é você Autoestima é pra valer Sucesso total, chama do zap da loja É você bonita demais Você é capaz, Angelina é tu Autoestima é tu, Angelina cruzai Autoestima é tu, Angelina cruzai Autoestima é tu, Angelina cruzai Chama aí no zap da loja que as meninas vão te atender Beijo pra você